O Superior Tribunal de Justiça cancelou dois temas que seriam julgados sob o rito dos recursos repetitivos. No primeiro tema cancelado, o 744, seria discutida a incidência do coeficiente de equiparação salarial no cálculo do reajuste do encargo mensal subjacente aos contratos de multo do sistema financeiro da habitação antes da edição da legislação específica. O motivo do cancelamento foi o longo período transcorrido desde a decisão que retirou a afetação do Recurso Especial 880.026 em 2013 sem a indicação posterior de outro recurso representativo da controvérsia. Já no outro tema cancelado, o 951, seria analisada a incidência dos critérios do artigo 144 da Lei dos Benefícios da Previdência Social e a possibilidade de se mesclarem as regras de cálculo da legislação revogada com as da nova para os benefícios previdenciários concedidos no período do chamado buraco negro. O cancelamento se deveu ao fato de a controvérsia ter sido decidida pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral, tema 930, por se tratar de questão eminentemente constitucional.